Serão reservas, vamos trazer aqui, três jogadores veteranos que podem perder a sua vaga de titularidade para calouros na temporada de 2022 do Green Bay Packers. Vamos lá! Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um conteúdo do Cheeseheads Brasil. Está começando mais um diário do Packers aqui no canal do Cheeseheads Brasil. Muito bem, deixa o seu like já no início do vídeo que nos ajuda bastante na divulgação. O canal do Cheeseheads Brasil está chegando em 3.400, mais de 3.400 inscritos na verdade. Então muito obrigado a vocês que proporcionam isso. O canal do Cheeseheads Brasil vem crescendo mês a mês graças a vocês. Então muito obrigado por nos ajudarem nesta empreitada. Nós queremos chegar na marca dos 4.000 inscritos. Então se inscreva no canal também, deixa o seu likezinho. Ainda, clube de membros. Seja um membro apoiador do canal. Apoie este canal. Apoie o canal do Cheeseheads Brasil. Estamos chegando na marca dos quase 50, 50 membros apoiadores. Isso é algo surreal para um canal de futebol americano que é um esporte que não é o esporte mais difundido no país. Ainda um canal em português, um canal brasileiro. Ter 50 membros apoiadores que apoiam ali, dão um valor todo mês ali para nos ajudar. É maravilhoso. Ainda mais membros Green & Gold, que são aqueles que recebem conteúdos exclusivos. Então, você está vendo esse vídeo, os membros Green & Gold já têm acesso ao conteúdo exclusivo. Um vídeo exclusivo de uma notícia, uma pauta importantíssima para debate, onde nós trazemos informações e números, etc. Somente para os membros. Então, matéria exclusiva no site e vídeo exclusivo somente para os membros do canal. Então, considere-se tornar membro do canal. Muito bem. As competições por posição, as disputas de posição, são uma das principais pautas da off-season, da intertemporada. Em todas as equipes. Claro que no Green & Packers não seria diferente. Os OTAs do Packers, as atividades organizadas de equipe, estão chegando ao fim. O calendário de OTAs são essas atividades mais para aprender playbook, onde os calouros e veteranos se reúnem de forma espontânea, de forma não obrigatória, para que os treinadores, eles são convocados, mas não é algo obrigatório, para que os treinadores possam atualizar sobre o playbook, possam mostrar para eles novos recursos do playbook, enfim, e que esses jogadores comecem a fazer então essas aplicações, assistem os vídeos e aplicam no campo em treinos muito leves. Então, esse período de treinamentos leves, os OTAs do Packers já estão acabando e logo mais nós teremos aí o Training Camp, que vai nos dar, de fato, uma visão muito mais assertiva sobre o elenco do Packers, sobre como o elenco do Packers vai se comportar nessa temporada. Bom, o Packers adicionou muitos novatos talentosos esse ano, não é? E esses novatos vão precisar dar um impacto imediato, diferente de outros anos, onde a gente imagina que um cara que é novato, não vai ser tão exigido, assim, enfim, então esse ano vai ser um pouco diferente, vai precisar mais da ajuda dos seus calouros. No ano passado, o cornerback Eric Stokes e o center Josh Myers foram draftados para disputar posição em pé de igualdade em talento, e aí a gente fala mais do caso do Eric Stokes, e assumir imediatamente a vaga de titular, ou seja, dar uma resposta imediata, no caso do Josh Myers, visto que o Elton Jenkins já era visto como um guard, enfim, não ia ser o center da equipe, então o Packers draftou o Josh Myers para ser o center titular. Então, já no ano passado a gente viu ali um jogador que veio para disputar, e um jogador que veio para jogar, para fardar e jogar de cara, né? Muito bem, esse ano, algumas coisas podem acabar terminando de forma parecida com o ano passado, no que diz respeito aos calouros vencendo batalhas de posição contra os veteranos e serem titulares desde o início da temporada. A gente vai refletir aqui, então, justamente sobre isso, sobre esses veteranos que podem perder a sua vaga para calouros que estão aí, tá? O primeiro veterano que eu quero destacar aqui é o Gord Royce Newman, uma escolha de quarta rodada de 2020. Foi titular em 15 dos 17 jogos da equipe no ano passado. Foi muito bem na pré-temporada, fez uma temporada bem impressionante, né? Quando foi draftado. E ganhou a vaga de titular merecidamente. Durante a temporada regular, ele realmente foi bastante inconsistente, cometeu faltas cruciais, teve altos e baixos, não foi constante. E um calouro que pode vir em assumir a vaga desse veterano, por mais que seja um jogador jovem ainda, é o offensive lineman Sean Ryan, que o Packers trouxe essa temporada. Jogador muito versátil, muito bem cotado no draft, experiência em diversas posições, especialmente tackle, e pode jogar de guard, é cotado, deverá jogar de guard na NFL, especialmente pelo tamanho dos seus braços, né? O Zach Tom também é um jogador que pode surpreender, pode roubar essa vaga. Mas eu destaco aqui o Sean Ryan, então o Rice Newman podendo ser esse veterano que pode perder essa vaga de titular já de cara por um calouro, né? Um outro veterano, linebacker Chris Barnes. 13 jogos como titular ano passado, jogou 52% dos snaps defensivos, né? Ele tem sido sólido em situações de terceira descida no passar dos anos, mas no recorte da temporada como um todo, também um jogador inconsistente, né? Ora, tem um jogo como o do Kansas City Chiefs, né? Do jogo do Kansas City Chiefs. É... Ela jogou muito bem, né? É... Ora... Não. Ora ele realmente acaba comprometendo bastante, não consegue desempenhar. Bom, um calouro que pode e deve assumir essa vaga é justamente o Quay Walker. O Packers escolheu, no Quay Walker, o seu Chris Barnes 2 ou 3.0, ou seja, um linebacker off-ball complementar ao Devonsry Campbell. Então o Packers investiu alto no draft pra pegar um jogador coadjuvante constante. A ideia é ter um coadjuvante constante que, eventualmente, ali, daqui a 3, 4 anos, mas é aquela coisa, né? Daqui a 3, 4 anos já não interessa a gente falar agora porque Aaron Rodgers ficando mais velho, a janela de Super Bowl já é bem mais curta, então essa ideia de 3, 4 anos é um debate que fica um pouco irrisório enquanto Aaron Rodgers for o quarterback dos Packers porque a ideia de um quarterback tão velho assim é sempre ganhar agora, 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 pela lógica da idade do quarterback. Mas daqui a 3, 4 anos, não sei, enfim, vai renovar o contrato do Quay Walker pra ser o seu linebacker titular, o seu linebacker principal, quero dizer, e daí o Devonsry Campbell saindo dos Packers, mas agora os Packers de renovaram com o Devonsry Campbell, né? Um contrato, 50 milhões de dólares e o Quay Walker, 22ª escolha geral do draft, então ele vai jogar. Então, aqui, o Quay Walker roubando o protagonismo do Chris Barnes no miolo da defesa. Ainda na defesa, defensive lineman, Dean Lowry, né? Amado e odiado, talvez um pouco mais odiado. Ele vem da sua melhor temporada nos Packers, de fato. Ele vem da sua melhor temporada em Green Bay. E um jogador como ele, conseguiu ali pressionar o quarterback, conseguiu algumas paradas importantes no jogo corrido. Um jogador, hein? Assim, que... Não vou dizer que ele é inconsistente, porque essa última temporada dele foi boa, né? Então aumentou a média dele, mas realmente a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nesse Chris Barnes, de 2022. Perdão, nesse Dean Lowry, de 2022. O que ele vai apresentar? O Packers não tinha profundidade nenhuma em linha de defesa no ano passado. Agora tem. Draftor, Devontem Wyatt. Jogador muito explosivo. Um grande investimento no draft também. Escolha a primeira rodada. Então, é um... Outro jogador, né? Que, Calouro, pode assumir a vaga de titular desde o início. Algo que eu gostaria de ver. Inclusive, uma coisa muito interessante, tá? Pra registrar. O Packers tem treinado nos OTAs. Aquele treino... Mas é interessante o seguinte. Esses treinos de OTAs são treinos justamente de implementação, revisão e alteração de coisas relacionadas ao playbook. Tanto ofensivo quanto defensivo. E, algo que tem chamado a atenção nos OTAs, é que o Packers tem trabalhado muito com uma formação 4-2. quatro jogadores de linha defensiva na frente, dois linebackers e um nickel corner. Então, assim, será que o Packers tá querendo mudar? Tá querendo jogar mais em base 4-3? Por que não? Então, muito interessante isso. E o Devante White seria um parceiro ideal pro mão 4-3 com o Kenny Clark. que estão aqui Devante White roubando a vaga do Dean Lowry na linha de defesa. O que vocês acham? Faz sentido? Outros jogadores, outros calouros que vocês queiram ou que vocês acreditam que podem roubar a vaga de veteranos, podem deixar aqui nos comentários. E muito obrigado pela audiência de vocês sempre, tá bom? Deixa o likezinho pra gente. Espero que tenham gostado do conteúdo. Nos falamos na próxima. Grande abraço. Go Pack! Go! Go Pack! Go Pack! Go Pack! Go Pack! Go Pack! Go Pack!